Bom, eu tô aqui na Panasonic Mirai. Olha só que imagem linda, gente. Olha que coisa mais bonita. É um cinema em casa de verdade. Aqui você encontra toda a linha Panasonic, inclusive Tecniques e National. Olha, promoção aqui pra você. E Panasonic tá sempre surpreendendo. Olha que interessante. Você sabia que a Panasonic tem cadeira de massagem também? Eu não sabia. Essa daqui que eu tô sentada. Eles estão há 21 anos no mercado e estão surpreendendo. Agora, se você quer esse cinema em casa que você acabou de ver, aquela imagem nítida, perfeita, eu vou te apresentar aqui, passar preço de uma TV de 29 polegadas, StereoSap, Close Caption, 181 canais, tela plana. Você vai pagar três parcelas de R$ 329. Agora, se você quer um mini cinema, menorzinha, tem também uma TV de 21 polegadas, que é essa aí que a gente vai mostrar pra você também, StereoSap, Close Caption, Pau MNTSC, canal a cabo, três parcelas de R$ 213. E agora, vamos passear por aqui pra você ver outros tamanhos de TV, os vídeos também. E aqui a gente tem promoção também da Panasonic na linha de fax. É isso, Carlos? Isso mesmo. Os fax aqui também estão em promoção, né? Dividindo tudo em três vezes. A linha completa de fax, isso mesmo. Produtos assim, de alta qualidade, reconhecidos mundialmente, né? Com certeza. Esse aqui, esse fax. Esse fax. Esse fax é um produto super compacto. Ele já vem com secretária digital. Ele tem memória pra 25 páginas. Ou seja, se acabar o papel, ele segura 25. Olha que beleza. E tá com uma condição excepcional. Três parcelas de R$ 165,00 esse fax. Agora, se você quer um micro-system aqui, você vai encontrar também. É esse aqui, Carlos? Não, não. Esse daqui de baixo. É esse aqui de baixo, né? O design totalmente avançado. Display aeroporto, 5 CDs. Capacidade pra 5 CDs. Isso mesmo. Duplo deck e 1.400 watts de potência. Esse você vai pagar três parcelas de R$ 333,00. Isso é só um pouquinho do que você encontra aqui na Panasonic Mirai, que está com promoção até sábado, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 9 às 16 horas. O endereço? Avina Presidente, Juscelino Kubitschek, 1117. E o telefone é 0800 17 60 666. Ligação gratuita 0800 17 60 666. Panasonic Mirai. Mirai.